Na verdade, o que é a psicanálise? Literalmente é você conhecer a história do seu cliente e saber o padrão que ele está repetindo. Porque como a Marcia mesmo fala, é a invenção. Nada de novo. Se a gente for olhar a nossa história, a gente está repetindo um padrão e não está identificando isso. Vocês perceberam que vocês usaram termos freudianos, termos jungianos, termos haitianos, quando falou de couraça, do espiritual, dos orixás, percebem que vocês falam já de entrelaçando tudo? A gente não tem o poder de curar o outro, a gente tem o limite. E ele é que tem que se curar, não a gente curar o outro. Então, todo curso que... Esse curso é um curso, para mim, autocura, só isso. Criar o outro, conhecimento. Não é mais aquela coisa, só Freud, só Lacan, só ele. Não, seja tão misturado, tudo junto e misturado. Esse é o objetivo da psicanálise espiritualidade e que tem a ver com essa frase que vocês colocaram. É vocês, espíritos únicos, individuais, no sentido do processo de individuação que o traz, trazendo o seu melhor para alguma área. Seja lá qual for, o que vai ser, não sei. Cada um vai ter o seu jeitinho de apoiar, cada um vai ter o seu sétimo, cada um vai se ir numa linha, ou se aprofundar em uma linha, e deixar o outro, ou juntar tudo. E cada um é um, seja o que Deus quiser. Vocês perceberam, na fala de vocês, como já está tudo amarradinho? Estão se sentindo hoje, psicanalistas? E foi assim que chegamos aqui. A princípio, sem entender direito o porquê. Muitos rostos estranhos e uma aparente falta de afinidade. Uma professora acelerada e sem trava alguma. Todos movidos por uma grande inquietação e sentindo a necessidade de mudanças. O que nem desconfiávamos é que tudo funcionava pela tal da sincronicidade, que tempos depois descobrimos o que se tratava. Estávamos imersos nos nossos aprendizados individuais, nas nossas dores, descobertas e resistências. E aí, alguns ficaram pelo caminho. Os que persistiram, chegaram à aula de coach. E foi nesse final de semana que nossas últimas máscaras caíram, envolvidos pela amorosidade da Mari. Nesse momento, nos reconhecemos e vimos o quanto de amor já existia. Dali em diante, cada encontro foi esperado, curtido e divertido. Teve filtro dos sonhos, tarô, tarô. O que foi aquilo? Terminamos sentados em roda, onde todos abriram os corações e as torneirinhas das lágrimas. Junto com a Tamires, que ali definitivamente já fazia parte do grupo. Tudo isso foi fazendo mais sentido, à medida que entendemos que tudo já era. E sempre para o bom, para o belo e para o justo. Quando aprendemos que a cada dia, o quanto genial é a nossa Marça Marinhas, conseguindo captar e trazer para nós, sei lá de onde, essa junção de psicanálise e espiritualidade. Bom, e agora? Agora vamos fazer a nossa parte, levando conosco todas as partes de cada um, porque todos somos um, e assim seguiremos juntos, mesmo quando ande. Fica o amor, muito obrigada a cada um, e a nós, mãe. Fica o amor, muito obrigada a cada um, E aí Obrigada.